Estou começando a achar também que esse título de baral não sai nunca, né? Em compensação, o seu outro plano tá correndo muito bem. O navio chega em três dias na Praia Branca. Com a carga completa, tudo combinado conforme a carta da pessoa, que o senhor sabe. A chegada desse navio vai ser o fim de Henrique Sobral. Sucesso na prova, Jesus! E não fica nervoso, não, que é pra você não se atrapalhar, não perder a atenção. Você vai passar, Jesus. Estudou tanto? É, mas também se não passar não faz mal. Tenta outro serviço. Você conseguiu me aliviar, Marta. É, vocês estão tão confiantes que o pior pra mim seria decepcioná-los. Decepção seria se nem tentasse. Boa sorte, meu amor. Eu vou ficar aqui torcendo. Quando eu crescer, quero casar com alguém igual Jesus. E se liberta é metido mesmo, hein? Acho que uma carta de arvoia pode deixar uma pessoa mais capacitada. Ex-cativo, querendo trabalhar num banco, prestando concurso. Eu quero só ver, o Jesus vai pegar essa vaga. Só se for pra vagina, é burro, vai dar com os burros na água. E eu vou me faltar de rir da vergonha que ele vai passar. Vou atacar de novo o meu amando, Celuzia. Alguém vai ficar pior que porco espinho encurralado. Sei não, dona Guilherme. Acho que só ela vai perder o seu tempo. Eu tenho tentado tirar o seu bar todo do sério e nada. Sabe brincar e divertir uma mulher como ninguém. Mas só é isso. Na hora de tomar tempo, não acontece nada. Nunca ouviu falar em água mole, em pedra dura, tanto dá até que fura? Depois vai ver só o rombo que eu vou provocar. Vai, 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 Luzia. Já me ajudou bastante. A Palmeira e o Reinaldo vão começar a reclamar. Obrigada. Por nada. Entra! Desculpe incomodá-la, dona Guilherme. Mas é um assunto importante. Algum problema com a Olivia? Com a Mariana? Não, não. Eu tenho vergonha de falar disso. Mas já há tantas noites que passei sem dormir e... Soube que a senhora anda desconfiada de que o Abelardo e a Alice não sejam irmãos. Queria conversar sobre isso, saber mais detalhes. É muito importante para mim, dona Guilmar. E qualquer coisa que você precisar, pode contar comigo. Quero que venha sempre me ver. Morro de preocupação com você. Ah, minha mãezinha. Eu venho sempre que puder. E não me deixe sem notícias. Sabe como fico preocupada com a história desse seu casamento atrapalhado? Eu sei. Mas eu ainda tenho muita esperança de voltar a me entender com o Inácio. Até logo, Tio. Eu vou acompanhar assim até o carro. Fica com Deus, minha mãe. Senhora Alice. O que foi, Diva? Eu preciso falar com a senhora, mas dona Bárbara não podia ouvir. Aliás, ninguém pode. Que segredo é esse que ninguém pode saber? Eu ouvi a senhazinha pedindo para a dona Bárbara contar qualquer coisa que ela soubesse que seu Eugênio fosse fazer contra o barão. Pedir para defender o casamento. Dona Bárbara é louca pelo marido. Nunca vi paixão igual. Não vai falar nada contra ele, nem para ajudar a senhora. Mas eu sei de uma coisa que me deixou muito preocupada. Sabe, ouvi agora em Arme Escritório uma conversa do Sr. Vitória com o Sr. Eugênio. Falava de um navio que vai chegar daqui a três dias à Praia Branca. E que isso vai ser o fim do barão Henrique Sobral. Um navio? Eu já sabia.